Bom dia, meu nome é Thiago Barros, eu trabalho aqui na consultoria SAP Business One da Artsoft Sistemas e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona dentro do SAP Business One, como é que funciona o módulo, a funcionalidade de transações recorrentes, que é bastante útil para você automatizar documentos, você pode criar, por exemplo, uma regra de pedido de compra, por exemplo, onde ocorra de 15 em 15 dias, então você não precisa lançar todas as vezes dentro do SAP Business One, essa funcionalidade de transação recorrente permite você automatizar esse processo, ganhando agilidade e produtividade no processo. Então vou mostrar aqui na minha tela, direto no sistema, como é que você consegue utilizar dentro da sua empresa essa funcionalidade, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, estou compartilhando aqui na tela, aqui é a tela inicial do sistema, a tela inicial do SAP Business One e vou mostrar aqui como é que funciona na prática essa funcionalidade. Então, a funcionalidade de transações recorrentes fica aqui dentro do módulo vendas e eu tenho aqui transações recorrentes e modelo de transação recorrente. Em transação recorrente, eu vou visualizar todas as transações que estão em abertos para eu executar, isso a gente vai ver daqui a pouco. E aqui em modelo de transação recorrente, onde eu de fato crio um novo modelo. Então, imagine o seguinte, eu tenho um cenário onde eu tenho um cliente e esse cliente todos os meses eu gero, assinei um contrato com ele, por exemplo, que todos os meses eu gero um pedido de venda para ele, tá? E esse pedido de venda vai gerar uma nota fiscal de saída depois, pode gerar uma criação de uma ordem de produção, se eu for uma empresa de produção, que eu produzo os produtos, tá? Fato é que eu tenho que gerar todos os meses esse pedido de venda para o cliente. Então, eu não preciso... Eu não preciso criar todo mês, lembrar de criar ou todo mês entrar e fazer a criação de um mesmo pedido de venda. Eu posso simplesmente aqui em modelo de transação recorrente, criar um modelo que aqui o SAP Business One vai se encarregar de todos os meses, gerar esse mesmo pedido e me lembrar de executar esse pedido de venda. Então, eu vou mostrar aqui na prática como é que funciona. Eu tenho que criar um código para esse modelo. Então, eu vou criar aqui o código M003, por exemplo. Eu dou uma descrição. Então, chamei aqui de pedido recorrente XYZ, pode ser o nome do cliente, qualquer descrição que eu venha a dar. Aqui, eu consigo criar uma transação recorrente para diversos documentos dentro do SAP Business One. Então, eu consigo criar para cotação de venda, pedido de venda, até nota fiscal de saída, pedido de venda, poderia criar já uma recorrência direta de uma nota fiscal de saída e todo mês eu só vou faturar para aquele cliente. Se for no caso de serviço, por exemplo, eu posso criar uma recorrência de nota fiscal de saída e todos os meses ele já vai me alertar e eu só preciso enviar para o CFAZ essa nota. No nosso exemplo aqui, eu vou criar uma recorrência de pedido de venda. Aqui, ele me pede para escolher o documento que vai ser recorrente, ou seja, o pedido de venda que vai ser utilizado todos os meses. Então, aqui eu posso escolher de um modelo já criado, ou eu posso vir aqui e criar um novo pedido. Então, eu crio um novo pedido como modelo que ele vai usar para recorrência todos os meses. Então, eu vou clicar aqui em novo para criar um novo pedido. Então, aqui é o pedido de venda modelo M003. Vou escolher aqui o cliente. Vou escolher aqui um cliente que trabalha com a moeda aqui real. Vou escolher aqui um item. Então, eu vou colocar esse item aqui, impressora. Quantidade. Qual é a quantidade que eu vendo para ele todos os meses? Então, digamos que esse cliente me solicite todos os meses a quantidade 1 desse item. Eu já tenho aqui uma lista de preço, R$1.255. Vou informar aqui a operação desse pedido. Venda produção própria. Posso informar aqui uma data de entrega. Então, eu vou colocar aqui que eu coloco aqui a data do dia 16, que eu vou querer que todo dia 16 esse documento apareça para mim. Então, eu vou aqui adicionar. Então, ele criou aqui já um pedido de venda, que não é um pedido de venda real ainda. Ele só é um esboço. Só vai ser real quando a partir do momento que eu executar. Então, aqui ele me pede também agora o período da recorrência. Então, aqui eu posso informar que eu quero que essa recorrência ocorra de forma diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual ou uma só vez. No nosso exemplo aqui, eu vou selecionar mensal e ele coloca a data em que a recorrência vai ocorrer. Ou seja, se é mensal, ela vai ocorrer todo dia 1º, todo dia 2º. Então, eu escolho o dia. Se eu escolher, por exemplo, todo dia 1º, e eu estou indicando aqui que eu inicio, ou seja, se a minha recorrência está iniciando no dia de hoje, 16 do 2º, ele já vai programar a próxima execução para o dia 1 do 3º. Como eu informei aqui que eu quero que ocorra todo dia 1º, a próxima já está me indicando que vai ocorrer no dia 1 do 3º. Mas para a gente ver na prática aqui como é que vai funcionar, Então, eu vou colocar aqui que essa recorrência ocorre todo dia 16, a data de início é 16 do 2º, e como é hoje mesmo, ele vai indicar que ele vai programar para acontecer essa recorrência hoje. Aqui ele me informa até quando vai ocorrer essa recorrência. Então, digamos que eu tenho um contrato de um ano com esse cliente. Então, eu posso informar aqui que é 16 do 2º de 2018. É quando vai acabar essa recorrência. Então, mensalmente ele vai ocorrer até essa data de 16 do 2º de 2018. Se eu deixar em branco aqui, fica acontecendo essa recorrência de forma infinita, até que eu venha aqui e trave essa recorrência. Então, aqui ele me mostra o PN, o meu parceiro de negócio, o meu cliente no caso, e me mostra aqui o valor dessa recorrência. Então, eu vou clicar aqui em atualizar. Ok. Então, acabei de criar um modelo de transação recorrente. Então, percebam que eu faço esse processo uma só vez. E aí, o SAP vai me indicar todos os meses, todo dia 16, que eu tenho que realizar essa operação. E tem duas formas de eu visualizar isso. Eu posso acessar aqui a opção transações recorrentes. Ele já vai me dar tudo o que tem para eu executar nesse dia. Ou também, sempre que eu fizer o login no sistema, ele já vai me indicar quais operações estão pendentes para eu adicionar. Então, acabei de fazer o login novamente aqui no SAP Business One. E ele já me informa aqui, ó. Confirmação de transações recorrentes. Então, aqui ele está me indicando as transações programadas para hoje. Então, eu posso aqui selecionar. Então, eu posso ter aqui várias transações para hoje. Então, aqui eu já sei que eu tenho que adicionar um pedido de venda no dia 16 do 2. E basta eu selecionar aqui todos e clicar aqui em executar. Então, aqui, ó. Já sumiu da lista. E aqui ele já me informou que o pedido foi gerado com sucesso. Foi gerado com esse. Então, agora sim o pedido está de fato na minha empresa. Foi registrado o pedido de venda e vai seguir os trâmites normais da empresa. Seja uma produção, seja uma separação de material através da lista de PIC. Seja o faturamento. Já transformar esse pedido em nota fiscal. Então, aqui ele já vai seguir o trâmite normal. Mas o fato é que ele já está agora. Já é um pedido de venda real. Um pedido de venda número 60 dentro do SAP Business One. Então, acabei de confirmar e de fato registrar esse pedido de venda aqui dentro do sistema. Então, essa funcionalidade funciona para diversos documentos do SAP Business One. Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Dentro de compras, que funciona exatamente igual. Então, aqui para reforçar, vou acessar aqui, ó. Compras, modelo de transações recorrentes. Então, você vê, você sempre vai ter nessa tela todos os modelos, tá? Independente do tipo de documento. Então, vou criar aqui, vou dar um código aqui para o modelo M004. Pedido de compra recorrente. Vou informar aqui essa descrição. E agora eu vou fazer o mesmo exemplo, só que para um pedido de compra. Então, imagina que eu tenho um fornecimento, eu tenho um pedido de compra com o meu fornecedor. Que todo mês eu mando para ele, eu registro esse mesmo pedido. Todo mês eu faço essa mesma compra com ele. Ou de 15 em 15 dias, por exemplo. Então, eu tenho que, eu posso criar uma recorrência. E eu não preciso digitar esse pedido todos os meses, sabe? Já vai me alertar. E eu preciso só confirmar, tá? Então, aqui eu criei aqui um modelo, uma descrição, tipo pedido de compra. Aqui, ó, número de documento. Eu vou informar aqui o meu pedido de compra. Então, meu modelo de pedido de compra. Então, aqui é a mesma ideia. Eu posso selecionar um que já exista, tá? Ou posso clicar aqui em novo. E criar um novo pedido de compra. Então, vou selecionar, estou criando aqui um novo pedido de compra, tá? Não estou mostrando aqui todos os detalhes, só para a gente ser mais rápido. O objetivo aqui é mostrar a funcionalidade de transações recorrentes, tá? A gente tem até um vídeo no nosso canal especificamente sobre pedido de compra. Se você quiser entender como é que funciona passo a passo os lançamentos de pedido de compra. Então, aqui eu vou selecionar um item. Então, aqui é o mouse USB. Digamos que eu sempre realizo um pedido de 100 unidades, tá? Desse mouse USB. Então, ao preço de R$40,29. Dando um subtotal aqui de R$4.029. Aqui, minha operação é compra comercial. E vou aqui em adicionar. Então, aqui ele já criou o modelo, tá? Um esboço de pedido de compra. Ele ainda não está lançado na minha base de pedidos reais. É só um esboço. E aqui é a mesma ideia. Qual o período de recorrência? Se é diário, semanal, trimestral, semestral, anual ou uma única vez. Vou usar aqui o exemplo mensal. Para que ele apareça hoje, eu vou indicar aqui que ele começa no dia 16 do 2. Ele já está me indicando aqui a próxima execução dessa recorrência vai ser 16 do 2. Então, aqui só para vocês entenderem aquela recorrência anterior, eu já executei ela. Já houve uma execução nela. Então, ele já está me indicando aqui que a próxima execução do pedido de venda, o exemplo que nós fizemos anteriormente, vai ser em 16 do 3 de 2017. E esse que eu estou criando aqui, a próxima execução, é 16 do 2. Posso informar aqui ou não está uma validade dessa transação recorrente. E ao final, vou clicar aqui em atualizar. E aqui é o mesmo exemplo. Se eu fizer, eu posso entrar aqui em cumpras, transações recorrentes, para acessar todas as transações recorrentes que eu tenho pendente, tá? Para executar, ou eu posso fazer o login no sistema. Então, eu vou colocar aqui meu usuário e senha. E aí, ele já me alerta para todas as recorrências que eu tenho que adicionar no sistema. Então, aqui, toda vez que você acessar o sistema, ele vai te indicar aqui o modelo, o tipo de transação a pedido de compra, a instância, que é a execução, tá? Essa é a primeira execução. A próxima execução que você tem que executar hoje, tá? Você poderia mudar a data aqui. De repente, houve algum problema com o fornecedor. Então, você não vai executar, não vai mandar esse pedido hoje, vai mandar o outro dia. Você poderia mudar aqui a data da próxima execução. Aqui ele te diz o período de recorrência, aqui é mensal e aqui é a data da recorrência. E você pode simplesmente clicar aqui e executar, tá? E se fosse o caso de mudar o valor, você poderia acessar aqui o documento de pedido, modificar o valor e depois executar, tá? No meu caso aqui, eu vou acatar aqui o que ele está me indicando. Ele está me indicando que eu tenho que adicionar hoje esse modelo de recorrência. Eu vou selecionar ele, clicar aqui em executar. E aqui ele me dá aqui a mensagem que foi gerada com êxito, não teve nenhum problema. Agora, esse pedido de compra está de fato aqui no meu sistema, tá? Eu posso acessar ele por aqui. Foi registrado aqui um pedido número 69. E aqui eu vou seguir também os trâmites normais. Eu vou aguardar o fornecedor me enviar essa mercadoria. Quando ele me enviar essa mercadoria, eu vou fazer um recebimento ou vou gerar uma nota fiscal de entrada a partir desse pedido de compra. Então, esse era o recurso que eu queria mostrar para vocês. Esse era o recurso que eu queria mostrar de transações recorrentes. Então, ele é bem prático, bem simples. É isso para vocês já começarem a aplicar na empresa de vocês. Espero que vocês tenham entendido e gostado dessa funcionalidade. E se quiserem saber mais, podem escrever para nós, para o Nartsoft Sistemas. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com o NISP também.